Ah, já tô ouvindo, meu Deus, já tô vendo É porque eu sou baixa Aí da escada volante eu consigo ver Meu Deus, já tô vendo, gente Ai, meu Deus, tô nervosa, tô ansiosa Olha como é, gente Cheguei aqui, achei Ó, parece bem grande, vou não entrar Acabei demais, gente Tô gostando do que eu acho, tá chegando Já tô pronta aqui com o meu telefone, gente Pra entrar no chat com o meu professor do Cambly Vamos ver, vou botar aqui pra gravar a tela pra vocês Eu vi que vocês gostaram de me ver falando inglês, gente Eu também gostei, comércio que gostei Da repercussão que deu, vamos lá Conte-me um pouco sobre você Você se casou, você tem filhos? Eu sou singola, mas eu estou batendo Eu não tenho filhos, eu tenho uma irmã Um garoto Eu vivo com meu garoto, mas eu não me casou Ok, você gostaria de ter filhos ou não realmente? Eu gostaria, mas não agora Mas eu gostaria de ter filhos Você ainda é muito jovem? Ah, sim, eu tô 25 Eu não tô muito jovem pra ter filhos Mas eu acho que pra mim, agora No momento da minha vida Eu acho que eu tô muito jovem Pra ter filhos Sim Eu sou 31 E eu só tenho uma filha Ela é um ano Oh, um ano Muito bonita Oh, o tempo está terminando Obrigada, é bom te conhecer Obrigada, é bom te conhecer também Tchau Tchau Vocês viram aí, a minha aula foi super divertida E se você também quer aprender se divertindo Lembra daquela promoção que eu falei no início do mês De 60% de desconto em todos os planos anuais? Pois é, se você perdeu, agora você tem uma nova chance Essa é a maior promoção do Cambly Com 60% de desconto em todos os planos anuais E você ainda ganha uma aula grátis pra experimentar a plataforma Usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela Pra aproveitar essa promoção E corre porque é por tempo limitado Até o dia 29 do 4 E os cupons também são limitados Então pode acabar antes Garante o seu Galera, eu vi que recentemente inaugurou Aqui no Rio de Janeiro Uma loja da Shein Se eu não me engano Ela é a primeira loja da Shein no Brasil E tipo, eu tô muito ansiosa pra conhecer essa loja, né? Tá todo mundo falando Eu vi o pessoal comentando no TikTok Fazendo fila na porta pra entrar Não sei como vai tá Mas vou tentar entrar Vou sair daqui de casa, gente Tô bem ansiosa Não sei o que esperar Assisti alguns vídeos Vi que a loja tá com a cara mais do Rio, né? Uma pegada mais natureza e tal Então bora conferir Bora lá comigo É pertinho aqui de casa Acho que dá uns 15 minutos o shopping Bora lá Esse shopping não é um shopping que a gente costuma frequentar muito Porque é um shopping Ai, que calor tá no carro Que é um dos shoppings que tem as lojas mais caras aqui do Rio de Janeiro, gente Sério É um shopping que ele geralmente é vazio Por causa das marcas que tem lá Eu estranhei um pouco a Shein colocar uma loja lá, né? Porque as lojas que tem lá, geralmente o preço não é acessível E agora, vamos ver a Shein Vamos ver como são os preços da Shein Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa E mostrar pra vocês Bora lá Acabei de chegar no shopping Estou no estacionamento E vou ali pra acessar suas lojas Pra gente ver aonde é a loja, gente Eu não sei Não faço ideia E aí eu vou ter que procurar Pronto com vocês Então bora lá procurar a loja da Shein Bom, gente Desci aqui no primeiro andar E tô vendo algumas lojas, né? Bem famosas Tipo o Mimil O Michael Cross Acho que nem aqui não, hein? Bom, vamos procurar Tá um pouco difícil Porque esse shopping Ele não é grande, né? Mas eu não lembro Em qual área poderia construir a loja Porque eu não lembro de ter nenhum espaço vazio aqui Os espaços são ocupados pelas lojas Eu acho que eu vou subir E vou logo pro segundo andar Que eu acho que é no segundo andar E, gente, eu tô sem máscara Porque aqui no Rio Não tá precisando mais usar máscara no shopping, né? Então, ó, vocês podem ver que lá atrás Todo mundo sem máscara E esse shopping, ele é bem grande Bem arejado Então não tem nenhuma aglomeração Vamos procurar a loja Gente, eu vou ter que me perguntar Acabei de perguntar pro segurança, gente Ele falou que tem que descer as escadas É embaixo Eu subi à toa, né? Bom que eu tô passeando Ah, já tô vindo Meu Deus, eu já tô vendo É porque eu sou baixa Aí da escada rolando eu consigo ver Meu Deus, eu tô vendo, gente Ai, meu Deus, tô nervosa, eu tô ansiosa Tô chegando Ó, daqui eu não tô vendo nenhuma fila Será que tá fechada? Bom, tem um segurança na porta Vou mostrar pra vocês Olha como é, gente Cheguei aqui, ó Achei Ó, parece bem grande Vamos entrar Olha, tem até bolsa Será que tem preço? E tem, ó, R$90,00 no bolso Tem sapato também Gente, a loja é enorme Com jeans Lusa Vamos ver Ó, baixe o app pra garantir seus looks queridinhos com desconto especial Só usar o cupom CHENRIO Então tem cupom de desconto Gosto Ai, olha, tem sapato de festa Deixa eu ver quanto tá Vamos ver os preços R$173,00 Nossa, R$173,00 Meio carinho, né? Esse aqui tá na moda, né? Super bonito esse, se falar sério R$127,00 Deixa eu ver Ai, ó Conjuntinho Será? Ai, isso aqui eu achei que uma graça Uma gracinha, por exemplo Aí é esse top aqui de amarrar Essa aqui é a cara do Rio Sério Muito calor o que faz aqui É conjuntinho As duas peças por R$39,00 Achei bom o preço O tecido, assim É ok Ai, esse aqui é outro conjuntinho Eu também achei a cara do Rio Mas uma carinha de pijama também Vamos ver o preço R$79,00 Bom, eu não sei muito bem como funciona, né? Eu tô mostrando tudo pra vocês Adorei essa bolsinha aqui Olha que lindinha Pra ir numa festa Deixa eu ver quanto custa R$65,00 Ah, legal E eu não sei muito bem como funciona, gente Porque eu tô vendo algumas pessoas com arrelo escrito CHENRIO Mas até agora ninguém vem me atender, sabe? Não é aquela loja achada Que os vendedores ficam em cima de você Querem te atender Tô filmando aqui numa boa Ninguém falou nada também Ainda entrei filmando Fala nada Ai, gente Um vestidinho E eu acho que você pode experimentar Pelo que eu entendi Você compra pelo aplicativo Você experimenta aqui E eles entregam tudo na sua casa Acho que você não vai me tirar na loja, não Eu vou me formar melhor E eu falo pra vocês Vou mostrar mais roupas Que eu sei que vocês querem ver Olha essa daqui de festa Tá super bonita pra uma festa De R$63,00 Essa bolsa e o vestido R$59,00 Até que tá bom o preço desse vestido, hein? Achei legal o look Com copas pretas Ó, e tem de todos os tamanhos Deixa eu ver que tamanho é esse aqui Por exemplo Porque esse aqui é grande, ó Esse aqui é a 3XL Maneiro Ó esse vestido também Bem grandão Bem bonito Essa aqui tem mais a minha cara Mas não é meu tamanho Não sei se eu pedi tamanho Se eles têm outros tamanhos Ou são só esses tamanhos Ó, esse daqui Também é cara da minha irmã Esse vestidinho Ó, bonitinho Esse body Ai, eu tenho um vestido Bem parecido com esse Só que esse aqui Eu acho que é macaquinho Não sei Não, não é macaquinho não Vamos ver o preço R$53,99 Gente, isso aqui é pra criança? Não, isso aqui tá em mim, né? Certeza que isso aqui tá em mim Ai, é pra adulto R$34,00 Ai, é uma gracinha esse Ai, sainha assim Nossa, bota uma camiseta branca Uma camiseta preta Fica uma gracinha o look R$24,99 Ai, shortinho Gosto muito também de shortinho assim Ó, esse aqui achei caro, hein? Ah, não, mas nem o top, tá? Tudo bem R$47,00 Ó, uma bermuda de couro Mas não gostei não, gente R$200,00 Eu tô vendo que o pessoal Ele pega a peça Acho que é pra experimentar Acho que não é pra levar Ó, vestidinho R$57,00 Os preços tão legais Alguns, né? Tem estilo cheio As roupas Ó, tem uma pegada Bem rio mesmo Uma saída de praia Achei super linda Se você quiser ir pro resort Certo, né? R$66,00 Na praia é mais caro E essa aqui é bem bacaninha Bem chiquinha Olha o vestidinho também Eu gostei muito da estética da loja Tá vendo que tem esse fundo aqui azul Esse aqui rosa E é bem legal Você olha assim Numa totalidade É um lugar bom pra você estar Sabe? É legal E aí eu vou escanear algumas peças Ai, eu tenho essa Gente, eu tenho essa Essa aqui é linda Deixa eu ver quanto tá R$33,00 Acho que eu paguei isso mesmo Ai, esse aqui eu também tenho Meu Deus Ai, bonézinho Tem também Calça comprida Esse aqui é homem, gente Esse aqui é de homem Também temos moda masculina Olha Gente, essa parte aqui é toda masculina Amei Olha as blusas Deixa eu ver o preço, vai R$63,00 Esse aqui eu não gostei muito desse tecido O meu, dessa blusa aqui É bem melhor Tipo, é o mesmo preço, sabe? Vamos ver Tem uma parte aqui Meio separada Não sei Mas é bermuda Bermuda masculina O pessoal tá pegando muita peça Eu acho que as pessoas estão pegando muita peça pra provar Eu vou escolher algumas também Olha, esse aqui é bonitinho Uma praia, uma coisa Ai, foi short Ai, vamos pegar Senão eu tô vendo que a loja tá encheu Melhor eu separar o que eu quero provar Eu achei uma saia bafônica Bafônica Olha essa saia Tô super na moda essa saia Vou pegar também pra provar Hum, mas ela é L Eu não sei Eu vou perguntar pra moço como é que eu faço Gente, o moço acabou de me falar Que só tem pra provar o que tá exposto Então eu vou pegar a expressão do meu tamanho Tem esse vestidinho aqui Só que eu vou escanear pra comprar essa saia Que eu gostei muito dessa saia Vou comprar ela pelo site E aí eu vou terminar esse vídeo só quando chegar, né? Mas pra vocês já vai ter tudo completo Quando chegarem as peças a gente vai experimentar junto Esse aqui também que eu achei a cara do Rio, ó Vou pegar também Acho que eu já tenho aqui três looks Vou pegar mais um pra complementar Olha só, gente Já tô aqui no provador Peguei esse vestidinho aqui Experimentei Comentem aqui o que vocês acharam Eu achei que não é muito meu estilo Porque é muito estampado Eu também achei um pouco comprido, ó Então é bem comprido Eu tô levando muita fé nesse aqui Vou experimentar agora Olha só, gente Mentei aqui esse lookinho O que vocês acharam? Esse aqui Eu com certeza vou pedir pelo site Eu achei uma gracinha Muito top Muito lindo Bem a cara do Rio Ai, queria sair daqui com ele Mas não pode, gente Não pode comprar Só pelo aplicativo Então eu vou comprar Olha só, gente Esse lookinho aqui, ó Ó, essa saia Ela ficou muito grande Aqui, ó Se eu der a duas passas Ela cai Mas eu gostei muito dela Achei que ficou bonita Essa combinação Então eu vou comprar ela Só que eu vou comprar ela No S ou XS, né Porque eu gosto de curtinho E gosto de apertadinho Então eu vou comprar ela no XS E a blusa eu também gostei Achei que ficou assim Chiquinha, arrumadinha, sabe Dá pra não chover E não jantar Achei bem legal o look E tem mais uma peça aqui Pra experimentar E não tem como você reservar a peça Por exemplo Eu queria experimentar 6 peças Aí eu falei pro moço Vou deixar aqui Quando eu voltar eu pego Não tem como Se alguém passar o olho aqui E quiser experimentar Eu não tenho como escrever pra você Então também tem isso, sabe Você tem que escolher 5 peças E experimentar elas Porque senão pode ser que outra pessoa pegue E vai experimentar E você fica esperando Enfim Ó, gente O último lookinho aqui, ó Esse daqui Que é o croppedzinho Ele tem aquele short Que eu mostrei pra vocês E eu não consegui entrar com ele Por causa do limite de peças Mas, ó Eu achei ele muito lindo Esse topzinho Olha as cortes Tem um nozinho Eu achei lindo Eu com certeza vou comprar no site Até pra usar com esse short aqui, ó Achei que ficou bom Amei, amei, amei isso O decote não é transparente Amei demais, gente Tô gostando muito da loja da Shein Bom, gente Tô saindo aqui da loja da Shein Eu escaneei vários produtos Que eu quero comprar Assim, é legal Porque você vê o tecido Você vê a qualidade da peça Tem umas que a gente não gosta muito Então, tipo Não tem aquela surpresa Quando chega em casa, né Eu gostei por causa disso aqui Eu queria que pudesse comprar, né Preços realmente estão bacanas Conjuntinho e tal Os 30 e poucos reais Algumas peças são mais caras Mas, assim, a maioria Tá cumprindo bem o preço Que é da Shein E tem as coisas diferentes, né Bonitas Gostei bastante da loja Não entendi por ser nesse shopping Que é um shopping Que é bem caro Mas, né Tudo bem Fazer o quê? Eles escolheram aqui Então eu achei bem tranquilo Não tinha fila Não tinha fila no provador Foi super tranquilo Só pode provar 5 peças, né E eu achei suficiente No mínimo Não fiquei querendo provar muitas outras Mas tinha muita gente Que tava com muita, muita peça E o moço falava Não, não vai poder provar isso tudo Aí a pessoa entendia Retirava algumas Deixava lá Num cabezezinho Depois eles mesmo organizavam, sabe Eles botam tudo direitinho E eles ficam lá te ajudando, né Se você tiver dúvidas Em como comprar no aplicativo Tem um funcionário lá que te ajuda Mas eles não ficam em cima de você Não ficam perguntando Ai, pra caro do tamanho, não E se você quiser comprar Se você quiser outro tamanho É só pelo site Eles não tem estoque Com outro tamanho, sabe Ah, pega Eu quero provar um M Não tem Se você pegou o G Você vai ter que provar aquele G Ver o tecido E pede no site O seu tamanho Então foi assim que eu fiz Algumas peças não tinham o meu tamanho Eu experimentei Pra ver o caimento do tecido E vou comprar pelo site E mostro pra vocês Assim que chegar Finalmente As minhas comprinhas da Shane Chegaram, né Galera Comprei com desconto Mas fui taxada Gente Eu comprei muita coisa Acho que se tivesse comprado menos Não teria sido taxada Eu fui taxada em R$180 Pra quem tá com curiosidade O editor vai colocar na tela Quanto eu gastei E bom Eu paguei de imposto R$180 Pra conseguir receber, né Porque fica retido Enfim E eu vou experimentar as roupas Que eu não escolhi Tem na loja Mas vou mostrar tudo pra vocês E olha o que tem aqui também Na cama, gente Olha o meu livro O segredo Na internet Meu primeiro livro Sozinha Assim Que eu conto a minha história, né Como foi que eu decidi Pro YouTube Aqui também tem valores Diz quanto eu comecei ganhando, né Ó, até faço assim Um xia Eu não vou mostrar aqui os valores, né Porque esse aqui vem aqui no livro Mas quem me acompanha há muito tempo Lembra da outra casa que eu morava, né Com os meus pais Ó, esse aqui De a parte reformada Tem muita coisa legal aqui no meu livro, gente Vou deixar o link na descrição Pra você adquirir o seu Só que ele tá vendendo em todas as livrarias Do Brasil Então, corre, garante Poste sua foto no Instagram Me marca que eu vou repostar sua foto Agora, bora aqui Que eu vou mostrar as roupas Chegaram Essas duas blusinhas, ó Essas eu acho que eu experimentei na loja Achei bem bonitinha É básica E assim Ótimo pra várias ocasiões Essa cor eu acho que ficou melhor em mim, ó É um destaque, assim Que é uma coisa meio chique Meio elegante E eu vou experimentar pra vocês As que eu não experimentei na loja, né Das que eu experimentei Eu comprei Várias Esse correntinho aqui Que é a cara do Rio de Janeiro Ó, não abri nada Eu tô abrindo tudo pra vocês Isso aqui é tudo Rio de Janeiro, ó Ó, um shortinho E o cropped É uma faixa Simplesmente uma faixinha aqui, ó E aí você dá um laço aqui na frente Como é que eu faço assim Eu experimentei lá pra vocês Dá o lacinho, né Aí tem que ajeitar, claro Mas esse conjuntinho Eu amei demais Esse outro aqui, ó Também Eu gostei muito Achei a cara do Rio de Janeiro Olha, gente Cara da praia Cara do fim de tarde Até parece que eu faço isso Porque eu vou numa praia No fim de tarde Eu não faço isso, gente Isso é parceiro de turista Quem mora mesmo Não aproveita tanto Mas olha que coisinha mais linda Vocês viram lá na loja, né E aí tem o conjuntinho Que é um shortinho, ó O tecido é bem ok Meio fresquinho Ai, gente Isso aqui fica te inventar, né Porque eu não acho muito na loja Isso aqui eu vi Eu pensei Ai, vou comprar Achei bonito Vou colocar esse conjuntinho Olha só esse conjuntinho, gente Gostei Mas achei que foi uma pegada Meio jane Meio tarzana Eu não gosto muito desse laço aqui Talvez eu tire o laço Corte Mas não tenho certeza A blusa foi a minha parte favorita Acho que a blusa tem potencial bem grande O short nem tanto Vamos para o próximo Ah, comprei essa saída Essa saída eu acho que eu experimentei lá com vocês Só que o tamanho dela Era maior que tinha na loja Não tinha muitas opções de tamanho E aí eu peguei essa aqui Que é do meu tamanho Vou experimentar ela Pra ver se eu peguei o tamanho certo Ó, coloquei o cropped preto Achei que combinou Que ficou bem bonita Gostei, hein, gente Essa saída aqui Ficou tamanho ótimo Ó, o tamanho que eu pedi Foi o XS Quem quisesse basear pelo meu corpo Foi o XS Menorzinho Vamos ver outro look Acho que agora não tem mais look completo Acho que eu comprei essa blusa Ai, já disse a blusa que eu não gostei muito de tecido Já de cara, olhou Não é um tecido ruim Não é isso que eu tô falando É só um tecido que eu não compraria roupa Que é aquele que não é tão confortável Olha, gente Pra uma foto Pra sair Achei que ficou bem bonito Vai Vai comentando as notas Que vocês acharam Pros looks e tal Ó, ela tem uma manguinha Então ela é uma pegada Um pouquinho mais arrumada Eu achei bonita Até que eu gostei agora Não com essa saia, né, gente Eu também tô super empolgada Pra essa blusinha aqui, gente Essa blusinha Tá tendência agora Usar essas plumas Esse babado aqui Só que eu acho Que a moda É usar umas mais Quadras Essa aqui eu achei Mais pesada Só que vamos ver no cor Ai, gente A gente tá super fofa Olha que fofa Essa blusa Gente, olha que fofa Essa foto vai acontecer Você que tá vendo esse vídeo Agora você vai passar a aba Dá um pause nele Vai lá no Instagram E curte a foto Que eu tô com essa blusa E aí você comenta Vem do YouTube Quero conhecer vocês Quero saber Quem realmente tá me seguindo aqui no YouTube E tá indo lá no Instagram E quem não tem Instagram, gente Agora nós temos dois canais Que pegam tudo que a gente posta no Instagram E posta em forma de vídeo, né No YouTube Que é o canal Contes Rafa e Luiz E o canal Stories Rafaela Baltar Então se você não tem Instagram E você fica querendo assim Ai, cadê o Stories da Rafa? O que ela postou? O que a gente postou? Segue esses dois canais Se inscreve lá Pra vocês ficarem por dentro de tudo, né Tô falando isso pra quem não tem Instagram Quem tem Instagram Pega e vai lá seguir Vamos para a próxima Ai, esse aqui eu tava Tinha muito alta Olha esse caninho aqui E esse croc Eita, bem transparente, gente Esse aqui eu vou ter que botar Pra um top que eu tomei Olha esse lookinho Não Para tudo Esse aqui eu amei Esse aqui também é PP Só que eu acho que eu errei o tamanho Eu deveria ter pedido o P Porque ele entrou meio, tipo Sabe assim, quando a gente tá fazendo Tem vários vídeos Descasgarçando a roupa Pois é Procente Ficou muito lindinho Vai render várias fotos também Fotinhos para o Insta E você que já tá me seguindo Vai curtir a foto Vai comentar Que já tinha visto esse look E temos o Gran Finale Que é uma peça que eu não costumo muito usar Que é vestido, tipo, tubinho E uma vibe Gente, era pra ser um vestido Calma aí Eu juro que eu comprei um vestido Tem uma blusa Ah não, gente Ah, cara Eu não apetito Será que eu achei que era um vestido? Calma aí Eu vou ter que olhar o que eu comprei Versus o que veio Pera aí Eu estou indignada Comigo mesmo Não foi a Sheik Fui eu que errei Esse aqui não é um vestido É uma camiseta Só que A menina da foto me induziou Eu, por quê? Tava com uma camiseta Bota a foto, Tito Bota aqui a foto Gente, isso aqui não parece um vestido? Me fala se isso aqui não parece um vestido Ela tava com essa camiseta E uma sainha preta Ah, eu vou passando um vestido Pera aí Vou comprar um vestido Tubinho, né Fazer no caos Vou usar Mas, ó Eu achei bem diferente O corte dela Achei bonita Gostei Quero saber a opinião de vocês Até com essa saia Eu achei que ficou legal Ficou muito diferente Então comenta O que vocês acharam Das minhas comprinhas da Sheik Se vocês já compraram Como foi a experiência de vocês Comenta tudo pra eu saber, né Eu adoro ler os comentários Sempre tô deixando o coração Conversando com vocês Então comenta Deixa o like Se inscreve no canal Porque estamos Uma sete Não é que você vai ter Um milhão esse ano? Assim Quero muito, hein Conto com vocês Se inscreve no canal Deixa muito like Vai lá me seguir No Instagram Pra gente ficar mais próximo Pra você acompanhar No meu dia 24 horas por dia Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau